Salve, náufragos da web! Sejam bem-vindos ao canal Danificando! Eu sou o Daniel Gonzaga e hoje eu vou fazer a reação de um som muito solicitado por vocês chamado Jetflix, mano. Esse som aqui é uma colaboração entre o Musiki e o Dereck Cabrera, o produtor musical e com a participação de muita gente da hora, tá ligado? Theo, Dinastia Beach e o Predela, mano, do Costa Gold. Vamos que vamos pra conferência. Mano, vocês me pediram tanto que eu acho que esse som deve estar pesadíssimo. O moleque Homer, meu amigo Homer, falou que tá, ó, show de bola. Então eu vou fazer a conferência e ofereço a todos vocês que me solicitaram através dos comentários, através das redes sociais. Falando nisso, me segue lá no Instagram ou no Twitter, arroba DanificandoTudo. Sem mais enrolação, vamos que vamos pra reação. Partiu! E sem mais enrolação, vamos que vamos pra reação. O react em 3, 2, 1 e... Partiu! Mano, música pra mim pesadíssima, mano. Good Life. Gold Life. Moixa, é isso? Culpa do Dereck? Eu gosto do músico show dele. Caraca, mano. Caraca, mano. Dentro do gobolinha, quando eu toco lá, elas gostam mais que dole e piamos de gente fixe. Whisky, todo o pinhão, nem todo o gole. Ontem ela não me quis, agora é nóis que diz. Hoje o pai que esgole. Essa quer brincar com o fogo, sabe do que eu quero. Minha prece é 10, meu compromisso é zero. Onde eu me recupero dessa vida vagabunda. E os pecados do fim de semana eu pago na segunda. E ela pausa, ela quer sentar, adora, ela causa mesmo sentar. Essas horas ela bola uma vela enquanto rebola na tela do meu celular. Faz o check-in, cadê você? E eu no pilote, pinote, nos tático. Calma, vilã, liga-se, mãe. Que tá comigo, os menores problemas. E eu vou te levar a um minho. O gesto é mágico de onde eu vim. Nas festas tem fogos e brindes. Nas fotos tem kings e queens. Nas pica, Aladdin, Jasmine. Com a marra do cano e da quinho. Drake, a Rihanna, o ork. Brasilian, o ork. Ela sarra em mim. Sarra em mim. Minha vida é assim. Minha vida é assim. Madrugada, gelo, copo e grana. Vem melhor assim. Faz de boa, vive como se não tivesse fim. Do meu lado só os que eu sei que tão por mim. Hoje eu só volto amanhã. Hoje eu só volto amanhã. Hoje eu só volto amanhã. A culpa é do Dere. Hoje eu só volto amanhã. Mano. Deixa o 808 bater. Terapia DTRAP. Enginheiro franco no relé.